De tudo que Jesus veio trazer à Terra, a noção de uma vida superior resume, se podemos dizer assim, toda a sua caminhada. Ele veio nos dizer que existia algo muito mais alto do que aquela vida de violência, de morte, de escravidão que existia na época em que ele aqui esteve. Ele veio para um chamado eterno. E até hoje nós estamos atrás de tudo aquilo que ele veio lembrar que precisávamos ter dentro de nós. Quando as religiões aparecem, cada uma delas, do seu jeito, fala também de uma vida superior. Dentro de doutrina espírita, por exemplo, vida superior é o anseio de um dia estar na verdadeira existência, reencontrar os amados que já partiram e permanecer vivendo, mesmo fora da matéria. mas existe uma vida superior que nós podemos e devemos desenvolver, portas adentro do nosso coração. É quando ansiamos e construímos coisas boas para nós e para os outros. Emmanuel costumava dizer, através do Chico Xavier, que há muita gente que já constrói o céu na terra enquanto está aqui. E nós, às vezes, passamos por essas pessoas, sentimos a sua vibração positiva, mas nem entendemos o quanto de beleza, de sacrifício e renúncia existe para aquele que já na terra vive uma vida superior. que, no fundo, é o anseio de toda a alma imortal. Principalmente do ano passado para cá, 2020 para cá, pela grande dificuldade que viemos enfrentando mundialmente, falar de vida superior não ficou fácil, embora tão mais necessário. As pessoas desesperadas, desiludidas, inconformadas, inconscientes, enganadas, muitas vezes, estão procurando em toda parte algo nobre para acreditar. Me recordo, Jesus, que dizia, haverá tempo em que se dirá, ali está o Cristo. Outro dirá, ali, e outro, ali. Quando, se ele não vive em nosso coração, tudo pode ser equívoco na nossa procura. Vida superior seja para nós. Todas as vezes que nos esquecermos de nós mesmos para olhar o outro, olhar o outro como ele é, para que ele se torne muito melhor. Vida superior seja para nós não dizer que lemos os filósofos, os pensadores, os teóricos, os espíritas que já passaram por nós, todos os médiuns que nos transmitiram mensagens, no caso da doutrina espírita e, no caso das outras religiões, que lemos cada um com os seus mensageiros, mas que seja, principalmente, tijolo a tijolo, aquilo que nós conseguirmos fazer de belo no nosso dia a dia. O renúncio, o silêncio, o sacrifício, o ouvido que nós vamos ter para ouvir o outro que ninguém tem mais paciência para escutar, porque parece que ele conta sempre a mesma história. E as pessoas que sofrem são recorrentes mesmo. As pessoas idosas ficam recorrentes mesmo. E um dia, com certeza, você, idoso também, vai querer contar a mesma história pela milésima vez. E, se Deus quiser, será ouvido com o mesmo respeito que hoje, vivendo já uma vida superior, você ouve alguém que te conta a mesma história. E isso também é aceitar o outro. Isso também é abraçá-lo, sabedor de que, se ele conta a mesma história, é porque ele precisa, talvez, falar de um detalhe que ele terá esquecido. E você, com educação e respeito, vai ouvir. A vida superior seja para nós, todos os dias, em que vamos amanhecer e dizer, Senhor Jesus, me aponte caminhos, para que sejam quais forem os caminhos, sejam todos de Deus para nós. Amém.